Ok, ok, agora a bomba do amor. Cantor que beijou Anitta de surpresa na boca pode ter perdido a namorada. Essa eu também quero ver. Olha só, gente, Vitão. Vitão, você tinha que estar aqui no prêmio. Pô, você que está dizendo, mas, mano, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado a todo mundo que votou, de verdade. Fiquei felizão, mano. Feliz, feliz mesmo estamos nós com você e Anitta. A amizade de vocês está muito colorida. O que é que está rolando entre vocês? Mano, a gente está... A música, né? A música sai sexta-feira agora, é complicado, estará em todos os lugares aí. E é isso, mano. Rolou um clipão muito quente, cenas quentes, cenas fortes. E é isso, sai sexta-feira. E ela beija bem? Beija muito bem, beija muito bem. E eu vi que vocês deram até um selinho, apenas um selinho. Você roubou um beijo dela no último show, né? Sim, pô, só um sustinho, só. Vitão namorou com Thalise Pivato e muito se falou sobre o término por conta do clipe ardente que gravou com Anitta. A atriz chegou até a publicar um vídeo nas redes sociais, explicando que o fim da relação não teria nada a ver com o trabalho do cantor com a Poderosa. Eu sabia do clipe antes da gente terminar, tipo, tá tudo bem, tá ligado? Ele não tá fazendo nada demais. E ela também não. Eles são artistas e, sinceramente, se eu tivesse a chance, eu também tiraria uma lasquinha dela. E só isso, não quero que falem nada dele. Ele é uma pessoa incrível, não há nada pra ser falado do Victor. Ele é uma pessoa que vai dominar o mundo. Mas me diz uma coisa, você estava namorando, não estava namorando, mas o relacionamento acabou depois do beijo em Anitta? Não, cara, eu terminei, pô, umas duas ou três semanas antes de gravar o clipe. E também a parada já era, tipo, já era conversada, assim, com a minha namorada, a parada do clipe e tal, que ia rolar. Mas a gente tinha terminado, assim, já. E Anitta é o tipo de mulher que te atrai? Pô, sim, sim. Acho que atrai, pô, qualquer homem, né? Qualquer homem. É gata, hein? É gata, mas você também não fica atrás. Você também, gatão. Muito obrigado. É, gatão? Você está dizendo mais uma vez. Olha, você está conquistando, né? Óbvio, um público feminino também que está dando em cima de você. Como é que você está lidando com isso? Fica com o fã também? Mano, eu não costumo... É, porque eu acabei de terminar, né? Ainda nem comecei, tipo, não estou ficando com muita gente ainda, pô. Não comecei a... Para de truque, Vitão. Tu acabou de terminar e já pegou logo Anitta. Mas foi trabalho... Não, eu não peguei, não. Foi trabalho, foi trabalho. Foi uma gravação. A galera ficou achando que a gente se pegou de verdade, mas foi só na gravação mesmo, pô. A gravação que você está falando é a participação dela no seu clipe. Você quer porque perder mais tempo? Se tem sete ganhos... E no show dela essa semana aqui em São Paulo... E no show dela essa semana aqui em São Paulo... Muito boa noite! Vitor, você esperava ontem aquele beijo do Vitão ou foi, tipo, pegar de surpresa? Ai, gente, ele não desiste. Só isso que você tem que dizer. Só isso que você tem que dizer. Uma coisa é fato. O cara é o novo galã do momento e diversas mulheres iam querer um beijo dele. Só rolou ali mesmo, depois não rolou mais, você não foi na casa dela, ela não foi na sua, nada disso? Não. Então, Anitta, olha aí, Vitão está solteiro, você também, e você pode convidar a Anitta para ir na sua casa. Pô, se ela quiser ir um dia, vamos aí, pô, trocar uma ideia lá. Uma coisa mais íntima. É, ver um filme, é isso. Um filme, comer uma pipoca... E namorado. Mano, não sei. Não sei o que você está dizendo mais uma vez. É que a gente está torcendo. Obrigado, Vitão. Obrigado, eu, pô. Valeu, valeu, é um prazer.